E aí, galerinha que vai fazer o concurso para perito, vamos lá? Olha só, essa questãozinha aqui foi da Polícia Civil de Roraima, 2022, VUNESP. Então, você que vai fazer o concurso aí para a Polícia Civil de São Paulo, para perito, é uma questão possível de cair. É uma questão recente, bem recente. E é uma questão diferente com relação à lei da velocidade. E eu já vou explicar para você porquê. É uma questão que muita gente fica olhando assim, como é que sai desse negócio? Porque, geralmente, a lei da velocidade, você tem uma reação química, por exemplo, A mais B, dando C. Vamos supor aqui essa seguinte situação. Aí, a pessoa diz assim. Vamos pensar aqui. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Aí, geralmente, as questões vêm assim, né? Experimento 1, eu tinha um nó, né? Aí, aqui, eu tinha 2, e a velocidade foi 1. Vamos criar aqui uma situação, né? No experimento 2, eu dobrei a concentração de A, mantive a concentração de B, e a velocidade, ui. Eu estou fazendo aqui 1, só trocar aqui para não... Isso aqui é a reação, né? Mas, bem aqui, eu vou só fazer isso, ó. Ui, né? Bem aqui, eu vou botar a velocidade, ó. Aí, a velocidade quadruplicou, né? Aí, bem aqui, eu pego e faço o seguinte, ó. Eu digo que... Voltei aqui para a concentração 1, né? E... Eu dobrei a concentração de B. Eu dobrei a concentração de B, a velocidade dobrou. Então, a gente faz aquela perguntinha mágica, né? Quando eu pego do experimento 1 para o experimento 2, né? Eu vou olhar só o A, e aí vou manter o B estável, né? Invariável. E aí, eu vou ver a ação somente do B, né? O que acontece com a velocidade da reação quando eu mexo somente no A, né? Eu dobrei aqui, e a velocidade foi acontecer com ela. Ela quadruplicou. Aí, o que é que você faz? Você faz o seguinte, lei da velocidade. Nesse caso aqui, vai ser a constante pela concentração dos reagentes. E aí, eu tenho que descobrir quem são esses expoentes aqui, né? Esse expoente e esse expoente. Aí, para trabalhar com esse pessoal, eu pego e faço o seguinte, né? Vamos trabalhar com A, né? Então, eu faço assim. Assim que eu ensino para o pessoal. Tem uma concentração de A. Quando eu dobrei a concentração de A, o que foi que aconteceu com a velocidade? A velocidade quadruplicou. Para essa igualdade ficar verdadeira, o que é que acontece? Eu tenho que fazer tudo na base 2, na mesma base. Então, eu pego 2, vai ser igual a 2 elevado a 2. Para que essa igualdade ainda continue verdadeira, eu tenho que afirmar que bem aqui, esse X, ele tem que ser igual a 2. Porque aí sim, né? Eu tenho 2 elevado a 2, igual a 2 elevado a 2. Quando eu faço isso, porque eu descubro a partir desse expoente, eu estou descobrindo o quê? O expoente que vem para cá, né? Ou seja, bem aqui agora vai ser o quê? Vai ser um 2, ó. Vai ser um 2, expoente 2. Agora eu vou trabalhar com B. Trabalhar com B. Aí, eu vou fazer o seguinte. Desculpa aí. Tem a concentração de B. Vou ver qual a influência dele na velocidade da reação. Vou pegar aqui o experimento 1 e o experimento 3, né? O que foi o que aconteceu? Dobrei a concentração de B. O que foi o que aconteceu com a velocidade da reação, a velocidade dobrou. Então, quando eu dobro a concentração, a velocidade também dobra. Aqui ficou show, né? Porque eu tenho 2 elevado a 1. Obrigatoriamente, aqui para ser a igualdade verdadeira, vai ser igual a 1 também. Então, eu descobri o expoente de B. O expoente de B aqui, ó. Vai ser 2. Desculpa, vai ser 1, né? Então, eu tenho aqui, ó. A lei da velocidade a partir da análise desses experimentos. E aí, eu posso fazer o seguinte. Olha só. Imagina que eu tenho a seguinte situação. Quando eu tenho a velocidade aqui, né? A velocidade, né? Com relação somente à letra A. Certo? Somente à letra A. Certo? A letra A, não. No caso, o reagente A. Tá vendo que ele tá elevado ao quadrado? Se eu disser assim. O que vai acontecer se eu dobrar a concentração de A? O que vai acontecer com a velocidade? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A concentração de A, ela tá elevada ao quadrado. Se eu dobrar, ela vai ficar 2 vezes aqui elevada a 2. Então, a minha velocidade vai aumentar 4 vezes. Concorda que foi isso que aconteceu aqui, ó. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas, o que essa questão trouxe aqui, diferente, é o seguinte. Que geralmente ninguém pergunta na sala de aula, ninguém pergunta nos livros. Ela disse, beleza, mas se eu dobrar o A e o B, é só você acrescentar aqui, ó. Né? Olha só. O A tá aqui, ó. Elevado a 2. O B, vamos adicionar agora o B. O B, ele tá elevado a 1. Então, eu vou dobrar o B. 2 elevado a 1, é 2. Aí, eu vou ficar com isso aqui, ó. A velocidade vai ser igual ao 4, que eu descobri ali, vezes esse 2. E aí, se eu dobrar o A e o B, a minha velocidade vai aumentar em 8 vezes. Certo? Então, agora, vamos pegar e fazer o seguinte. Vamos apagar tudo isso aqui, ó. Apagar tudo isso aqui. Aproveita pra você fazer aquele comentário que você precisa fazer. Pedir alguma questão diferente. Curtir o vídeo, né? Porque se você chegou até aqui, é porque você tá vendo que tá sendo útil pra você. Então, você vai curtir. Porque aí, mais pessoas vão receber. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver agora a questão, depois dessa breve explicação. Olha só. Ele fala assim. Em um experimento realizado com condições de pressão e temperatura constantes, foi estudar a cinética da reação representada pela equação a seguir. Tá? Então, eu tenho aqui os meus reagentes. Ó. Os três reagentes aqui. Certo? Que ele vai fazer agora uma análise de cada um. Ele fala assim, ó. Quando a concentração de ferro é dobrada, mantendo-se as demais condições constantes, verifica-se que a velocidade da reação é aumentada em oito vezes. Por que que ele deu essa primeira frase aí? Pra você descobrir logo de cara o que é que tá acontecendo com o ferro? Com toda certeza. Com certeza. Tá? Então, o que é que eu tô dizendo? Você vai fazer o seguinte. Na hora que encontrar isso, você já vai fazer isso aqui, ó. Já vai colocar essa lei da velocidade aqui, montadinha. Que você vai ter a concentração de... Do ferro 2. Certo? Depois, ó. Aqui, concentração do O2. Certo? Concentração do O2. Depois aqui, ó. Concentração do H3O+. Beleza? Concentração do H3O+. Pronto. O que é que ele tá falando aqui pra você? Vamos separar aqui pra gente fazer as análises bem direitinho. Trabalhar aqui com o ferro. Ferro foi o que ele fez daquele jeitinho comum, né? E o que é que acontece, ó, com a concentração do ferro na influência da velocidade? Ele disse o seguinte, ó. Quando eu dobrei a concentração do ferro, ó. Vou fazer aqui de pôr diferente. Ó. Quando eu dobro a concentração do ferro, a velocidade aumenta em 8 vezes. Coloca tudo na mesma base e vai ficar assim, ó. 2. E o 8 na base 2 vai ser 2 elevado a 3. Pronto. Então, pra essa igualdade ser verdadeira, o que é que eu falei pra você? Que eu tenho que dizer que aqui é o mesmo expoente. É a mesma cor de fazer isso aqui, ó. Esse 3 não é da velocidade? Então, esse 3 aqui vai ser da concentração. E eu tenho que bem aqui no ferro agora, ó, vai ficar como? Vou trazer esse cara pra cá, ó. Fazer em vermelho, vai ficar destacado. Eu tenho que esse 3 vai ficar bem aqui, ó. Então, a concentração de ferro vai ficar elevada a 3. Beleza? Aí ele continua, ó. Quando as concentrações de ferro e de O2 são dobradas, mantendo-se constante a concentração de H3O+, a reação fica em 16 vezes mais rápida. Vamos fazer uma análise rapidinha aqui, ó. Presta atenção. Ele quer trabalhar só com o ferro e o O2 agora. Então, tu pega e faz o seguinte, ó. Traz pra cá, ó. Fazer essa primeira análise aqui, ó. Vou tirar o K aqui. O K vai estar constante. Não vai ser necessário pra nossa análise agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. O ferro... Olha só. Ele tá elevado a 3. Beleza? Então, ele tá dizendo, ó. Quando as concentrações são dobradas, aí o que é que você vai fazer? Eu tenho aqui, ó. Estação de ferro dobrada. Tá? E aqui eu tenho a concentração do O2. Que, até então, eu não sei o que é que tá acontecendo ali. Certo? Não sei o que é que tá acontecendo ali. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. Eu vou dizer aqui que eu vou descobrir a parte dessa análise bem tranquila. Presta atenção. Dobrei a concentração de ferro e de O2. Deu 16. Só que eu já sei que essa conta aqui vai dar quanto? Essa conta aqui vai dar 8. Meu amigo, minha amiga. O que é que eu vou utilizar pra multiplicar aqui? Pra dar 16. Você concorda que vai ser um 2? Então, olha só. Esse 2 tá vindo daqui. E essa continha aqui vai dar 16, que é o que ele tá dizendo. Concluímos, então, que essa parte aqui tá me falando que vai ser 2 elevado a 1. Ou seja, a concentração aqui do O2 vai ter que ser elevada apenas a 1. Tá? Então, aqui vai ser 1. Olha só. Vou botar aqui o vermelhinho. 1. Belezinha. Vamos pra frente, pra não demorar muito, né? Ó, ao dobrar as concentrações de ferro, O2 e H3O+, a velocidade aumenta no fator de 32. Presta atenção. Daqui tá faltando só quem? Esse cara aqui, né? Ó, o H3O+. Que eu não sei qual é o expoente dele. Eu quero descobrir agora. Só que veja só o que é que tá acontecendo. Quando eu fiz essa conta aqui, já deu quanto? 16. Me diga aí. O que é que eu multiplico com 16 pra dar 32? Você concorda que é um 2zinho bem aqui, ó? Né? Então, quer dizer, de novo, o que é que acontece? Eu tenho 2 elevado a 1, né? Por que é que aqui deu 8, ó? Porque quando eu dobrei, tava levado a 3. Por que é que aqui deu 2? Porque quando eu dobrei, tava levado a 1. Pra dar 2 de novo, tem que tá levado a 1 de novo. Então, aqui vai tá assim, ó. Tá? E o que é que ele quer? Ele quer a ordem global. A ordem global é a soma aqui das ordens de cada reagente, né? Então, vamos lá, ó. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Você marca a letra C de concorrência fraquejada, tá? Até o cachorro tá comemorando. Um abraço, tudo de bom. Até mais.